Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje estou aqui no Adobe para ver o que ofertam pelo novo veículo que chegou hoje, que é um abelha móvel lendário. Ele você consegue através dos presentes, então você não gasta Robux, você só gosta Bugs. E bora lá ver as ofertinhas pelo abelha móvel. Carruagem celestial, é lindo esse carro porque ele é cheio de estrelinhas e tudo mais. Eu acho, sei lá, eu curto muito. Eu não vou aqui porque eu vou ver se eu consigo um pet, gente. Pet é bem mais fácil de trocar, né? E eu prefiro pet mesmo, tipo, eu gosto, mas o petzinho é top. Agora ele adicionou algumas coisinhas, mas mesmo assim, gente, não toca no meu coração. Desculpa, moço. Carruagem chique das amizades, um carro de palhaço. Aqui já ficou até que interessante, gente. Principalmente para quem não tem. No meu caso, vamos até conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira. Sim, eu tenho dois e eu tenho três desse carro, então para mim não é interessante. Então, se você é colecionador, tipo, talvez seria uma boa troca, mas eu acho que você vai conseguir mais coisas se você tiver esse ônibus aqui. A expectativa está grande, mais ou menos. Um periquito raro Mega Neon montável. E ele aceitou, então é sinal que ele iria. Uma caixinha RGB. Eu particularmente amo as caixas RGB, só que por uma eu acho meio complicado eu aceitar. Mas se ele colocasse mais, eu seriamente, certamente iria pensar muito. Uou, tá bem interessante. Eu confesso que eu não tenho. Se eu não me engano, eu não tenho esses dois. Calma, hora de conferir. Ah não, eu tenho um, então eu não tenho... Gente, eu tenho outro. Meu Deus, eu não conheço meu inventário. Tá, eu estava interessada, mas eu acabei de ver que eu tenho, gente. Esse aqui é muito legal, que ele é do Halloween. Então ele já saiu do jogo, bem interessante para quem faz coleção e tal. Ele colocou uns pedzinhos aqui. Eu acho que para hoje a gente consegue algo melhor, tá? Então eu não vou adicionar. Aliás, não vou aceitar, porque eu realmente acredito que a gente consegue alguma coisinha melhor que saiu do jogo, que tem um valorzinho mais ou menos. Isso não é algo uau, mas... Nossa, que isso? Nossa, eu tomei um chute ali de não sei quem. Mas eu acho que a gente consegue alguma coisinha ali, sabe? Aquela coisinha que tem aquele mini valor. Outra fartinha bem interessante, porque tem um fantasminha. Ele é muito fofo, neonzinho. E aí colocou o panda vermelho tostado, o gato espantalho e outras coisinhas aqui, ó. Que inclusive já saiu do jogo, né? Saiu hoje, literalmente. Isso acabou não me chamando a atenção. Então não. Gente, socorro! É uma abelha rei montável, lendária e uma caravana de magos. São dois lendários aqui. Ué, então... O que aconteceu? Não! 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 Não, 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 não. Tá. Ok. É um dente de sabre ultra raro montável e outros ADDs aqui que vocês estão vendo. Eu vou chorar. Sério. Eu vou muito chorar. Ok. Ela colocou muitas coisas, mas, gente... Como assim, galera? Como assim? Um padzinho como um montável. A poção dá aquela força pra dar uma valorizada, mas, às vezes, assim, não. Gente, essa oferta aqui eu consegui nos grupos do Facebook, do Adote-me. E, sinceramente, eu achei que fosse fake. E, até agora, enquanto não aceitar, eu não vou comemorar. Porque, eu não sei, é simplesmente um morcegão de bolo de morango montável, voável e recém-nascido. Tipo, eu só vou comemorar, eu não sei. Gente do céu! Moça do céu! Que isso? Cara, foi muito fácil! Gente, o que aconteceu aqui que eu não tô entendendo? Nada! Sério. Nada, nada, nada. Eu não sei. Meu Deus. Eu consegui. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse pet não tá valendo morcegão. Essa gringa é muito doida pra trocar comigo assim. Porque, de fato, gente, as pessoas... Ó, a outra oferta que eu recebi no Facebook foi dois corvos espantalhos, que foi uma das ofertas boas. Aí teve um outro que ofertou um pinguim, rei lendário, mas um morcegão de bolo de morango, FR. Nossa, eu não tô nem acreditando, de verdade. Eu, assim, tô desacreditada. Eu tinha 99% de certeza que era fake. Tipo, eu só entrei pra ver ela falar assim, ai, não, é outro pet, me enganei. E eu troquei! Meu Deus do céu, galera do céu. Lembrando, isso aqui foi muita, muita sorte. Então, se vier uma oferta desse tipo, você aceita de primeira. Porque não tá valendo isso. Até agora eu tô... Meu Deus. Outra ofertinha aqui, interessante, porque tem esses dois pets. Eu curto ele, acho eles lindos, maravilhosos. Mesmo assim, eu não vou aqui, mas tá interessante. Uou! Olha aí o bondezinho dos lendários. Mentira, não é lendário não, mas pets com poções. Inclusive a galinha que é super antiga no jogo aí, galera. Interessantíssima, mas eu não vou. Oh my God! Eu acho que foi essa pessoa que eu acabei de recusar a oferta. E, tipo, ela tá tirando com a minha cara, porque eu rejeitei. Eu tenho absoluta certeza. Eu não acho que isso seja verdadeiro. Eu acho que ela ficou com raivinha e tá fazendo birra comigo. Então, vamos esperar ela aceitar. Mas eu tenho quase certeza que ela não vai aceitar. Mas, enfim, né? Quem sabe? Da última vez eu falei que era fake. Olha lá, declinou. Da última vez eu falei que era fake. E a pessoa aceitou, né? Então, quem dera se fosse verdade. Ó, pessoal, eu tô ofertando outros veículos. Inclusive essa casa aqui, ó. Já saiu do jogo e ela tem... Não tem o valorzão, mas tem o... Ah, aí tirou. Poxa vida, amigo. Aí não dá pra defender, né? Poxa vida, gente. É, vou... É, ele aceitou, mas eu não gostaria dessa oferta, não. Só uma coisa que eu não comentei ainda é que, gente, como eu tinha presente e eu fiz uma ótima troca, né? Eu falei assim, ó, como o vídeo ficou curto, eu vou abrir os novos presentes pra tentar conseguir de novo. E aí eu consegui, então, ó, tô aqui vendo mais ofertinhas. Não sei se eu vou trocar esse, se eu vou ficar no meu inventário. Tô pensando ainda. Gente, essa oferta aqui eu consegui pelos grupos do Facebook. Eu estou desacreditada! Hoje eu dei muita sorte nos grupos do Facebook. É um dragão vampiro montável, lendário, gente. Ele custava super caro no Halloween. E finalmente foi! Aê, galera! Olha que lindo! Eu não tinha ele no meu inventário. Se eu não me engano, eu não tinha, né? Às vezes eu tô falando também. Não, acho que eu... De fato, não tinha, não, gente. Olha lá. Mas olha isso! Vamos voar com ele! Ah, meu Deus! Acredito! Eu dei muita sorte. Eu não sei o que dizer pra vocês. Mas é isso que eu falo pra vocês. Sempre se atualizem. Então esse abelha móvel, se vocês forem parar pra pensar, me rendeu um dragão vampiro voável e um morcegão de bolo de morango voável e montável. Eu tô muito feliz, galera! Eu acho que valeu super. Sinceramente, os grupos do Facebook hoje me dão muita sorte. Mas não entra se você for uma pessoa super... Como eu posso dizer? Inocente, porque tem muito scummer de link, muito scummer que pede pet emprestado ou que promete mil e uma coisa pra você. Então toma muito cuidado quando você for entrar. Eu recomendo entrar nos grupos gringos, porque foi por lá que eu consegui, né? Gringos acima de 10 mil membros é bom. Mas só se você não for inocente. Tô muito contente, galera! Fico aqui com esses petzinhos maravilhoso! Obrigada a todo clã dos stars! Boa sorte aí nas troquinhas e tchau! 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 Tchau, tchau.